Fala galera do canal Bodybuild Brasil, ele é aqui mais uma vez o Tio Lima trazendo mais um vídeo para vocês e como eu tinha prometido no Instagram, eu faria mais um vídeo sobre a trajetória competitiva dos bodybuilders e o bodybuilder escolhido no Instagram foi o Flex Wheeler eu fiz a enquete sobre quem deveria participar desse próximo vídeo de trajetória competitiva coloquei lá uma enquete sobre o Podlet e Flex Wheeler, a galera preferiu o Flex então vamos lá falar sobre a trajetória competitiva e um pouco da história do Flex Wheeler e eu vou falar desde a conquista do Procard até o acidente que o Flex Wheeler sofreu então é isso aí, se ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve ativa o sininho para você receber as notificações o mais breve possível deixa o seu like e o seu comentário aí, tanto dando a sua opinião como dando dicas também para próximos vídeos e próximos atletas que vocês querem ver aqui na trajetória competitiva dos bodybuilders, beleza? galera, antes de já começar o vídeo, deixando para vocês o contato da Secret Pharma para quem faz o uso ou pretende fazer, pega o contato aí ou simplesmente clica no link da descrição e você já vai ser direcionado ao WhatsApp da Alerquina então galera, o Flex Wheeler começou a treinar, na verdade, muito cedo desde cedo ele já tem um shape bacana, ele começou a competir em 1983 e já sagrou-se campeão aí no primeiro campeonato que foi o Mr. California e como vocês podem ver, saca essa espada aqui eu acho que a galera do Brasil sabe que espada é essa então galera, Flex Wheeler conquistou o Procar de 1992 esse é que foi o shape Flex Wheeler sempre foi um cara conhecido por ter linhas belas por ser um cara que tem linhas muito favoráveis para o bodybuild inclusive Flex não é o nome dele, o nome dele é Ken Wheeler mas por a galera falar que ele era bem flexível, passaram a chamar ele de Ken Flex Wheeler como vocês podem ver, o Flex Wheeler, ele tinha características muito marcantes que poucos bodybuilders, desde a era old school, a new school principalmente não conseguem, que são costas completamente detalhadas totalmente estriadas da mesma forma que Dorian Yates só que Dorian Yates com algumas estriações mais evidentes mas Flex Wheeler não ficava tão atrás assim e isso fazia com que ele conseguisse bater de frente com a maioria dos caras que já eram veteranos para quem não sabe, Flex Wheeler conquistou o Procar de 1992 mas caras como Sean Ray e Lila Brado os caras já eram veteranos, já vinham de algumas competições de Mr. Olympia e com um shape totalmente lindo, fibrado para caramba Flex Wheeler conseguiu bater de frente infelizmente alguns anos depois ele passou a se utilizar de óleo passou a utilizar Sintol e acabou atrapalhando um pouco essa grande característica do shape dele que era estar sempre fibrado e densa eu acredito que isso talvez tenha tirado pelo menos um título de Mr. Olympia do Flex Wheeler porque ele mostrou um shape muito top que muitas vezes era contestável àquela decisão mas como o cara estava com aparentes marcas de uso de Sintol não tinha nem como reclamar se o árbitro deixasse ele na segunda colocação e ele confrontou com caras top como Dorian Yates, Rony Coleman então foi só pedreira o Flex Wheeler participou de várias competições ele participou de 34 Pro Shows sendo campeão de 18 ou seja, em 34, 18 Pro Shows o Flex Wheeler foi o campeão em 10 Pro Shows ele pegou a segunda colocação ficou apenas 4 vezes fora do top 3 do Mr. Olympia ou seja, em todos os Mr. Olympias que o Flex Wheeler participou ele ficou apenas 4 vezes fora do top 3 e foi 3 vezes top 2 ele também tem a marca de ter sido 4 vezes campeão Arnold Classic e o peso em competição era 116 kg ficando aí com 127 no off-season então o Flex Wheeler tinha marcas bem marcantes mesmo com o peso, por exemplo, 116 kg a maioria dos caras hoje se apresentam com muito mais que isso e acabam não apresentando um shape tão top tão legal quanto o Flex Wheeler apresentava eu ainda não vou falar dos problemas que ele teve com o Sintote até porque eu vou passar pra vocês aqui desde a primeira competição, conquista de Pro Card até o acidente que tirou o Flex Wheeler das competições porém por pouco tempo fiquem aí que você vai saber de tudo logo logo e como eu falei pra vocês o Flex Wheeler participou da primeira competição em 1983 sendo o campeão do Mister Califórnia participou aí do Nationals de 1992 e conquistou o Pro Card esse aqui foi o evento em que o Flex Wheeler conquistou o Pro Card e você vê que isso aqui era o shape dos amadores da década de 90 eu já postei alguns vídeos aí de algumas competições da década de 90 competições amadoras eu vou postar mais algumas eu tenho aqui algumas no meu PC perdão aí esses atrasos aí nas postagens minha casa eu terminei agora porém ainda não tá tudo encaixado por enquanto eu ainda não tô com internet aqui na minha casa então tá bem difícil eu tô utilizando aqui dados do celular pra tá fazendo esse vídeo aqui então cara se você puder deixa o like, comenta e se puder até compartilhar eu agradeço demais beleza? então é isso aí vamos continuar aqui falando sobre o Flex Wheeler então como eu falei pra vocês esse foi o shape em que ele conquistou o Pro Card o cara espetacular e já subiu na primeira competição sendo o campeão ele se tornou Pro em 1992 e já estreou entre os profissionais no Grand Prix da França sendo o campeão esse foi o shape que ele apresentou no Grand Prix da França foi campeão deixou vários nomes pra trás aí um deles inclusive foi o próximo atleta que eu vou postar aqui que é o Paul de Lede ou seja o Flex Wheeler já estreou nas competições deixando vários Pros conhecidos pra trás e tá aqui uma competição também que o Flex Wheeler participou em 1993 que foi o Iron Man Pro onde ele também foi o campeão apresentou um shape espetacular o Flex Wheeler eu acredito que na maior parte mesmo nas fotos em que fica evidente o uso do Sintol o shape do Flex Wheeler ainda tá lindo você ainda consegue ver essas estriações então não é a mesma coisa Flex Wheeler é o único oleoso que você respeita ponto o único oleoso que você respeita porque o cara tinha o óleo sim mas chegava com o shape empedrado pra caramba bem fibrado bem denso deu uma caída assim em comparação a esses anos em que ele aparentemente ainda não usava Sintol pelo menos não abusava do Sintol deu uma caída mas mesmo assim em 1999 2000 o cara ainda apresentava um shape top mesmo sendo oleoso né e vai participar de que? de Arnold Classic 1993 cara enfrentando uma pedreira aqui Vince Taylor Paul Dillet Lila Brada o Mike Matarazzo e por incrível que pareça no primeiro Arnold Classic Flex Wheeler já se sagra se campeão ou seja Flex Wheeler se torna profissional em 1992 em 1993 já vai participar de 4 pro shows e sai vitorioso de todos os 4 pro shows inclusive foi nesse Arnold Classic que ele apresentou esse shape dessa foto épica aqui né eu acho que boa parte dos fóruns boa parte dos das enquetes boa parte de tudo que você vê sobre o Flex Wheeler muitas vezes você vê essa foto aqui ficou épico o shape do cara estava realmente top e o Flex Wheeler também participou do Grand Prix da Alemanha também sendo campeão mesmo tendo aqui um novato também que estava estreando inclusive no Amador em que o Flex Wheeler participava aí alçando o seu um pro da IFBB Rony Coleman também estava entre eles eu estou para lançar aí o vídeo do melhor Amador que você já viu na sua vida em um só campeonato Amador no mesmo campeonato Amador estavam Flex Wheeler Rony Coleman Kevin Levrone dentre vários outros nomes Bob Tigerillo são vários outros nomes que estão ali naquele é national se eu não me engano em 1991 e eu vou trazer para vocês aqui as imagens desse campeonato cara foi só fera naquele campeonato então eu vou postar aí para vocês o campeonato de o melhor campeonato Amador que você já viu ou que você vai ver na sua vida mas vamos continuar aqui falando sobre o Flex Wheeler já para Mister Olimpia de 1993 Flex Wheeler sobe no Mister Olimpia com um shape top para caramba como vocês estão vendo aqui uma linha perfeita costas bem separadas e bem marcadas o único ponto aí que eu acho que seria negativo do Flex Wheeler seria esse posterior aqui que não tinha os cortes costas tão estriadas dignas de bater de frente com ninguém mais ninguém menos que Dorian Yates que inclusive na pose de abdômen e pernas eu ainda prefiro ficar com o Flex Wheeler porém o Dorian Yates foi o campeão da noite Mister Olimpia de 1993 Flex Wheeler ficou na segunda colocação então se liga o cara se tornou profissional foi para o primeiro campeonato foi campeão foi para o segundo campeonato foi campeão foi para o terceiro campeonato foi campeão foi para o quarto campeonato foi campeão sobe no Mister Olimpia ainda pega um top 2 assim como o Kevin Levrano que eu postei para vocês Flex Wheeler também já estreou no Mister Olimpia pegando a segunda colocação como vocês podem ver ele já competiu contra caras Dorian Yates como vocês sabem foi o campeão da noite mas Sean Ray já era um veterano que já vinha competindo em Mister Olimpia desde os anos 80 aí né então também é um cara que eu pretendo fazer o vídeo sobre a trajetória competitiva Sean Ray é um cara que também participou de vários campeonatos eu acredito que será interessante postar um vídeo sobre ele como vocês podem ver mesmo Sean Ray sendo um veterano o Flex Wheeler já chegou indo para cima o Flex Wheeler já chegou com um shape top inclusive está aqui atrás o Lila Brada que o Flex Wheeler também deixou para trás então cara essas imagens deixam muito claro que o que se foi nos campeonatos Old School se foi não veremos mais provavelmente atletas nesse nível de condições principalmente na categoria Open talvez eu duvido muito categorias como Classic Physique que tragam isso mas eu particularmente eu duvido então eu acredito que isso aqui só foi visto anos 80 e anos 90 acho que dos anos 2000 para cá a gente viu alguns mas nesse século agora os atletas que nós temos aí eu duvido muito de algum deles conseguir mostrar esses detalhes que os Old School mostravam e em 1994 logo após a segunda colocação no Mister Olympia Flex Wheeler infelizmente acaba sofrendo um acidente acaba ficando vários tempos imobilizado ele correu o risco de ficar inclusive paralisado porém ele teve uma recuperação muito boa e acabou voltando ao treinamento se recuperando inclusive já em 1995 voltando para as competições e pegando até boas colocações mas isso serão cenas para o próximo vídeo da trajetória competitiva do Flex Wheeler então mais uma vez se ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o seu like se não também deixa o seu dislike e diga aí porque você não gostou dá sugestões aí para próximos vídeos e é isso aí eu vou ficando por aqui um salve tamo junto beleza falou e fui e aí